De volta com RCN Esportes desta segunda-feira no meu Instagram, coloca aí diretor, deixei uma enquete. Quem vence hoje, São Paulo ou Corinthians? Vai lá, participa, vote. Qual que é a sua opinião? Quem vai vencer o majestoso hoje, às 20h, horário de Brasília, no Morumbi, a partida que encerra a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é o primeiro a quebrar o jejum contra os times do G6 do torneio em sete confrontos, com os times até então classificados para Libertadores. O Tricolor foi derrotado quatro vezes, além de três empates e o primeiro turno do Brasileiro contra essas equipes. Foi ruim para o São Paulo, perdeu para o Atlético Mineiro de 1 a 0, perdeu para o Fortaleza também de 1 a 0, perdeu de 5 a 1 para o Flamengo e para o Red Bull Bragantino foi de 2 a 1. Além disso, empatou com o Corinthians 0 a 0 e empatou com o Palmeiras também 0 a 0. No segundo turno, o Tricolor enfrentou desse grupo apenas o Atlético Mineiro e empatou sem gols. Além do mais, nas próximas sete partidas, seis serão com os times do Pelotão de Cima. O São Paulo está na 13ª colocação com 31 pontos. Além disso, uma vitória diante do Corinthians pode trazer um novo ânimo ao time que pode ganhar confiança para seguir na sequência do Brasileirão. O São Paulo não vence desde o dia 19 de setembro, quando venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1 no Morumbi. Depois dessa partida, foram seis jogos, seis empates e as igualdades foram contra o América Mineiro 0 a 0, o Atlético Mineiro também 0 a 0, a Chapecoense 1 a 1, o Santos 1 a 1 e o Cuiabá 0 a 0 e o Ceará foi um empate de 1 a 1. E olha só, ainda sobre essa partida, quem pode fazer a diferença do lado do timão é o Renato Augusto, que vem em uma boa fase excepcional e ele comentou dessa fase. Confira. É que não seria fácil, principalmente pelo tempo que eu fiquei sem jogar, sem treinar, porque não é só sem jogar, não estar com o grupo, isso pesa bastante. Por enquanto, me sinto bem. Acredito que nesses três meses foi até melhor do que eu imaginava. Agora, tendo uma sequência maior de jogos, tendo que recuperar e já jogar, está sendo um bom teste para mim. Então, fico feliz de estar podendo ajudar e eu sei que dá para evoluir bastante ainda. E a gente repara o quanto você trabalha, né? Antes do treino você sempre está fazendo alguma atividade, depois do treino no lab, enfim. Qual que é a importância dessa rotina para você? Acho que o mais importante é você conhecer seu corpo, né? Eu comecei a conhecer meu corpo, entender o que eu preciso, entender como eu me sinto bem. Então, procuro fazer o meu trabalho específico para estar bem no campo, para poder estar respondendo bem. Então, esse é um complemento que eu aprendi até quando eu era um pouco mais jovem e estou levando para o resto da minha carreira, que é esse complemento pós-treino e pré-treino. Bom, do lado do tricolor, o Rogério Senna faz o seu segundo jogo nesse retorno e hoje já encara essa pedreira que é o Corinthians, que vem aí numa fase muito boa. Vamos ouvir o técnico de São Paulo sobre o clássico de hoje à noite. Eu pretendo implantar um jeito de jogar da maneira a qual eu possa ter substitutos para fazer trocas durante o jogo, né? Mesmo não sendo um sistema que eu mais gosto, ou um sistema usual, né? Que eu gosto da maneira de jogar. Mas as características dos jogadores, por exemplo, são diferentes do que eu tinha no Fortaleza, do que eu tinha no Flamengo. São características diferentes. Nós vamos tentar sempre fazer um time de acordo com a melhor possibilidade e também, logicamente, observando um pouco a característica do adversário. E amanhã, aqui no RCN Esportes, é claro, você vai saber tudo o que aconteceu dessa partida, desse clássico aí, São Paulo e Corinthians. Deixa eu mandar um abraço aqui, diretor, para a Irene Gonçalves, o Marcos Paulo, a Rosely Santos, a Marta Nunes, José Carlos Serafim, Egídio Conceição, a Cátia Sueli, Francisca Barbosa, Gorete Del Preto, olha, o Ronaldo está aqui também comigo, Joel Tavares, o Xande e a Marta Nunes. Muito obrigado por vocês que estão acompanhando o RCN Esportes, dessa segunda-feira, pelo Facebook. Ó, vamos falar agora de Três Lagoas Esporte Clube, com o time já classificado para a segunda fase do campeonato estadual sub-20. O técnico Pastor Renato aproveitou aí para experimentar outras possibilidades com sete jogadores. Entre eles, três eram estreantes, o Caio, o Cauã e também o Bruno. Outros que não estavam sendo utilizados também entraram em campo, como o Gabriel Conceição, o Rafael Leonardo e o Vitor Lopes, além do Éder. O Três Lagoas Esporte Clube conquistou sua segunda vitória no estadual sub-20, lá em Costa Rica, contra o time local, sem o devido entrosamento, tendo em vista as novidades do time Três Lagoas, começou jogando, correndo em alguns riscos na defesa, né, correu alguns riscos e aproveitou mal as oportunidades de ataque. Mesmo assim, criou algumas oportunidades e finalização que não foram aí aproveitadas somente no segundo tempo. Depois disso, o técnico mexeu com a entrada do estreante Cauã e o time melhorou muito e passou a dominar o jogo, abrindo o placar com o Juninho, já no início da etapa de pênalti aos seis minutos. Bom, tá aí então a vitória do Três Lagoas Esporte Clube lá em Costa Rica. Agora o Três Lagoas volta a jogar aqui dentro de casa no sábado, né, se eu não me engano, é no sábado. Já tem o jogo aqui do Três Lagoas Esporte Clube e é claro que a gente fica aqui na torcida por todos eles. Já, diretor? Já deu horário? Ei, rapaz, tá passando muito rápido demais. Eu não consigo nem terminar de falar. Você já tá falando, tá a hora de dar tchau. Galera, então é o seguinte, amanhã, ó, amanhã tem um convite especial. Amanhã tá, amanhã não, desde hoje já tá acontecendo o Mundial de Ginástica Artística no Japão e temos brasileiro lá competindo. E se tem brasileiro, tem matéria especial direto de Tóquio. Então amanhã o RCN Esporte está imperdível. E claro, vamos falar mais sobre aí São Paulo e Corinthians que joga hoje à noite. Na Três, meu diretor, muito obrigado pra você que me acompanhou no RCN Esportes desta segunda-feira. Uma ótima tarde segunda-feira e até amanhã. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho